Música Toda a grande missão tem seu pequeno começo E na operação Skrits Eu já consegui o mais difícil Consegui uma filha, a Ana Agora, preciso fazer ela entrar na escola E passar de prova Isso não vai ser fácil Porque ela é muito inteligente Não é? Mas, isso não está certo Será que eu me enganei? Será que essa garota é burra? Será que ainda dá tempo de trocar? De devolver ela para o orfanato? Música O que aconteceu? Está todo mundo olhando Essa mão vai ser descoberto O que você quer, Ana? Uma pistola com um silenciador? Péssima ideia Já sei, já sei Para de chorar que eu te dou amendoim Amendoim? Bacana? Legal demais! Eu não entendi nada do que aconteceu aqui É como se ela desce a minha mente Bom, agora é o próximo passo Consegui uma esposa Mas isso fica para o próximo episódio Esse foi o Rafa De noite Esse foi o Rafa